Olá, eu sou o Matias, sou ilustrador e autor de livros infantis, de livros ilustrados. Hoje em dia eu trabalho principalmente como ilustrador do Programa Nacional do Livro Didático, fazendo material didático com diversas editoras, mas também quando consigo algum tempo para me dedicar, eu procuro trabalhar em projetos autorais. Alguns livros infantis ou infantis juvenis, que é o Rumos de um Pequeno Guarani, O Clusão Vermelho e o Mistério da Montanha. Esse aqui também é um dos mais recentes, que eu trabalhei com dois amigos, a Jéssica e o Guilherme, que são contos que a gente documentou, causos, lendas e contos da região da Quarta Colônia. Se chama Histórias Incríveis da Quarta Colônia e mais recentemente eu tive um projeto aprovado pela FAC Digital RS, que é um fundo de apoio à cultura, em que o governo financia alguns projetos. Nesse caso, o FAC Digital RS eram pequenos projetos que, em época de pandemia, pudessem ser compartilhados via digital. Nesse projeto eu busquei uma forma muito sintética para contar a lenda de Membuí, com ilustrações também, porque eu usei a narrativa de texto e de ilustrações, além de desenho de som, que é a ambiência sonora, pode ser de, por exemplo, o som do riacho que eu coloquei, o som dos pássaros, a trilha sonora que eu gravei no violão, uma pequena trilha sonora, instrumental. E dessa forma eu tentei buscar essa lenda que, na verdade, está no imaginário coletivo dessa região, mas que muita gente só conhece o nome ou conhece muito pouco, não conhece a trama em si. Partindo disso, eu resolvi cortar a lenda em quatro momentos principais para apresentar ao público, como se fossem quatro páginas de um micro-conto em um livro. Para trabalhar as ilustrações desse micro-conto, eu usei um tablet, foram as ilustrações feitas digitalmente, em que tem uma caneta digital também, que faz todo o traçado, como se fosse um papel, e é uma ilustração feita em camadas. Então, por exemplo, tem uma camada que é só para iluminação, outra para sombra, outra para as cores base, que, por exemplo, são só os cavalos. E é assim que eu fui construindo cada uma dessas ilustrações. Além do Instagram, esse material começou a circular pelo WhatsApp, como forma de um mini-vídeo, e também coloquei em plataformas como o YouTube. Enfim, o retorno seria mais ou menos esse, apresentar e relembrar a lenda da Imangui.